ter perigo à saúde humana e, em muitos casos, o resultado de exposição, eles são parecidos com a exposição do amianto. Em várias fábricas, nós sabemos que em várias fábricas as condições podem ser diferentes e, por isso, é obrigatório avaliar as condições e exposições existentes para evitar subestimação ou superestimação do risco. Também nós fizemos vários estudos que são analógicos semelhantes dos estudos que foram apresentados hoje de manhã sobre liberação das fibras nos materiais de construção. Por exemplo, nós fizemos um estudo, uma pesquisa em Moscou. O crisotila foi usado em Moscou e também os materiais friáveis e nós precisamos pesquisar vários dias para fixar, fotografar e registrar essas fibras. E a nossa geral conclusão foi que foi muito parecida com a maioria dos estados que foram feita na Polônia, Alemanha e Estados Unidos. Essas conclusões são que a maioria não tem um risco e demolição ou reparo não controlado que contenha o ameanto e não tem um perigo suficiente para a saúde dos trabalhadores. Também tem outra questão de avaliação do ameanto ambiental na Rússia. Por exemplo, temos as resíduas de todos os tipos do ameanto. Alguns são usados, por exemplo, foram usados especificamente na indústria civil. Por exemplo, difusão de mesotoleoma nas cidades que são perto de produtores de crisotila não é maior do que o nível padrão das doenças que não é relacionado ao aumento. E, por exemplo, outra, jazida de crocidolita, ela tem um nível de doenças muito maior e que é próximo aos níveis da Europa. Prestamos muita atenção também na necessidade de fazer estudos epidemiológicos. Convidamos o Instituto de Câncer e nós avaliamos o risco de doenças epidemiológicas. E, depois de várias discussões e formalizações, em 2012, nós criamos o conceito da política estatal visando a eliminação das doenças relacionadas à exposição ao ameanto, que foi aprovada pelo Ministério da Saúde da Rússia e também pela Comissão Tripartita da Regularização das Questões Sociais e hoje está sob aprovação no governo da Rússia. Várias vezes nós vemos que hoje, também queria dizer que, infelizmente ou felizmente, nós queríamos achar alguma base para proibir diretamente o uso do ameanto na Rússia. Nós só queríamos achar essa comprovação, mas, infelizmente, nós não tivemos sucesso. Nós não achamos nenhuma base científica sólida para fazer isso. Mas, também, nós vemos se é possível usar os dados internacionais na Rússia, porque tem vários dados sobre proibição do crisotila nos países europeus. Também fizemos análise dos documentos que foram publicados durante os últimos seis ou sete anos e vemos que, até o final dos anos 70, o ameanto foi usado sem controle algum e os maiores consumidores foram os países mais desenvolvidos. Por exemplo, o uso dos anfibolhos foram usados vastamente naqueles materiais que são os mais perigosos em relação ao impacto à saúde humana. Este gráfico que nós vemos, que todo mundo já viu, e aqui tem a conclusão de um epidemiologista britânico, Júlio Cotto, que recebeu um prêmio na área de análise das doenças de ameanto pela Agência Internacional do Câncer, que é praticamente igual que nós recebemos nos nossos estudos nacionais. Que é que a causa maior de desenvolvimento das doenças relacionadas ao ameanto foi o uso dos anfibolhos. Também eu queria dizer que a falta de atenção para as medidas de segurança, ela foi substituída pelo pânico. E nós podemos ver isso em várias publicações. E agora é um medo da população que é usado como ganhar dinheiro com isso. E esta prática chamou muita atenção de vários países. Já virou um problema nacional. Por exemplo, nós vemos a reação do David Cameron, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que ele chamou para parar esse monstro do ameanto. Mas eu fico surpreendido escutando essas alegações, por exemplo, os americanos. Outro exemplo que eu não consigo entender é, por exemplo, a tentativa de incluir o ameanto na convenção de Rotterdam. O anexo 3, ele prevê os pesticidas mais perigosos e químicos. O que é isso? São os alimentos que, por exemplo, os fazendeiros podem usar aqui perto de Brasília. E em 5, 10 anos, esse material pode cair na nossa comida e pode ser acumulado em vários órgãos e tecidos do corpo humano e causar esse efeito negativo. Então, esse é o nível do perigo. Então, essa tentativa de incluir o ameanto também nos surpreenderam. E eu participei na análise várias vezes nos documentos iniciais da União Europeia. E eu sempre não consegui entender por que essa questão de inclusão do crisotila no anexo 3 foi baseada no resultado de efeito dos anfibolhos à saúde. E esta é a questão principal que nós estamos discutindo já durante três reuniões da convenção de Rotterdam. Duas questões. Primeiro, por quê? Se vocês têm alguns dados de risco da exposição do crisotila, por favor, podem apresentar esses dados científicos. E a segunda questão é, por favor, apresentem os dados de que existem substitutos perigosos durante toda a cadeia de produção e nunca recebemos alguma resposta. Somente as emoções que nós já vimos hoje, nesta última apresentação. E as emoções, infelizmente, elas são lindas, mas não há nenhuma evidência, infelizmente. E por isso, um princípio básico que nós embutimos nos nossos conceitos para a eliminação das doenças é a necessidade das medidas profiláticas que devem ser planejadas, não conforme o nome comercial da fibra ou avaliação do perigo, mas conforme o avaliação de risco para a saúde humana, como resultado da exposição de tipos específicos das fibras e nas condições específicas. Agradeço pela atenção. Senhor presidente, gostaria que o expositor explicasse a respeito do controle social na Rússia, a respeito do amianto. O que significa o controle social, por favor? O controle legal, não é? Na verdade, exatamente. A participação social nas políticas públicas que estabelecem o controle ou não controle da questão do amianto. A participação da população na tomada das decisões políticas. Por exemplo, nos resultados da elaboração deste programa, que eu expliquei, primeiramente, ou na elaboração dos documentos normativos ou metodológicos, é uma condição obrigatória que o documento é elaborado por especialistas, depois ele é anunciado no website do Serviço Federal Sanitário, e qualquer pessoa pode entrar nesse site, fazer suas observações, e eles devem levar em consideração e devem registrar cada observação desse tipo. Além disso, é obrigatório avaliar estes documentos nas comissões tripartitárias, que incluem o governo, os sindicatos e os empregadores. A notícia que temos aqui é que a liberdade de expressão na Rússia não é das melhores, portanto, deixa um pouco de dúvida a respeito disso. É um aspecto que não cabe preferir. A liberdade de expressão na Rússia é algumas vezes maior do que é necessário, na verdade. E, às vezes, isso chega a umas expressões que eu até passo vergonha pelas publicações, de algumas publicações, ou nas revistas centrais, jornais. E, em relação à informação, que eu, às vezes, onde eu participo, ou eu posso ver da minha janela até na rua, e depois eu vou ligar o CNN ou o BBC, e eu estou vendo estes filmes fantásticos. Agradeço a participação do professor Kowalewski, e os dados serão, evidentemente, considerados quando do julgamento da matéria pela Suprema Corte do Brasil. Convido para a exposição o professor Arthur Frank, membro do Colégio Ramazzini, professor patologista e pesquisador dos efeitos cancerígenos da espécie crisotila de amianto, e falará por indicação da Associação Brasileira Disposta ao Amianto. Obrigada, Excelência, pelo privilégio de me permitir endereçar esta Corte, Vossa Excelência e seus colegas, todos os presentes. É verdadeiramente um privilégio falar aos senhores hoje. e meus antecedentes, eu sou professor de saúde pública e chefe do Departamento de Saúde Ambiental e Ocupacional, e também professor de medicina pulmonar, e durante mais de 40 anos venho estudando os efeitos do amianto. Eu fui treinado e estudei e trabalhei com o doutor Erwin Solokoff, quando eu comecei a trabalhar com ele em 1968, no assunto do amianto, que já era reconhecido, ele já era reconhecido como um grande pesquisador da área. Eu estudei uma vasta gama de áreas. A crisotila sem exposição a anfibólios causa um mesotelioma em muitos países, inclusive no Canadá, China, Estados Unidos, México, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, Egito, Zimbábue e tantos outros. Esses são relatórios científicos constantes da literatura. Também há estudos que mostram que mais de 90% de fibras, a presença de mais de 90% de fibras de crisotila nos pulmões dos trabalhadores da área. Como Dr. Kassman, eu quero mostrar aos senhores a questão referente ao uso controlado. A crisotila do Brasil e no Canadá vão para a Ândia, onde eu tenho trabalhado. Como vocês podem ver, essas são situações, condições de trabalho que os senhores verão lá. É claro, nada do que chamaríamos de uso controlado. Alguns trabalhadores têm respiradores adequados, mas outros não. Aqui temos uma mulher jogando as bestas numa máquina sem qualquer tipo de proteção. Também há exposições secundárias, como em navios na Índia, no Paquistão, no Bangladesh, ou o amianto nesse tipo de condição. É extraído dos navios, retirado dos navios, seca na praia e depois vendido. Não é exatamente o que chamamos de uso controlado. Eu já trabalhei na China há mais de 20 anos, onde esses trabalhadores usam máscaras à prova de gás, mas não são respiradores adequados. E na área têxtil, nas fábricas, também esse controle não existe com tanta eficácia. O que eu gostaria de fazer é compartilhar com os senhores as minhas opiniões sobre o assunto, sobre os perigos do amianto, especialmente da crisotila. E eu espero que os senhores entendam que essas não são opiniões apenas minhas, mas coerentes com opiniões internacionais, de organizações internacionais como a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer e a AICO, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, todas as quais o Brasil é signatário, e também do Colégio Ramazzini e do meu próprio país, os Estados Unidos, onde todos os órgãos governamentais envolvidos na questão do amianto, chegaram à conclusão de que todas as formas de amianto, inclusive a crisotila, são perigosas. Essas opiniões, não chegamos a opiniões com base naquilo que os... Melhor, chegamos a essa conclusão com base naquilo que estudos científicos nos mostram, e não por conta das fontes de financiamento e da origem das informações. Até mesmo na América hoje, onde o amianto é permitido num nível bem menor do que anteriormente, quando a agência governamental implementou um limite aceitável, eles disseram que até mesmo este limite, milhares de vezes inferior de quando essas agências começaram a funcionar na década de 1970, que ainda haveria cancros excessivos de pulmão nos trabalhadores. É preciso lembrar que há um antigo axioma que diz que quem paga o músico escolhe a música. E, para ser justo, eu pessoalmente já testemunhei em nome de vítimas do amianto há mais de 35 anos, mas nunca pessoalmente retive qualquer dos recursos, qualquer da receita, sempre mandei para as universidades para as quais trabalho. Os meus próprios estudos envolvem culturas de células, culturas de órgãos, culturas em animais e em humanos, e eu realizei trabalhos não apenas nos Estados Unidos, mas também na China, Sri Lanka, Israel, Índia e outros países, e tenho dezenas de publicações sobre os perigos do amianto. Todo tipo de amianto foi reconhecido como IARC, como da classe 1, são carcinogênicos. Da mesma forma, há outros tipos de amianto carcinogênicos, como benzeno, plurino de vinila, butedieno e muitos outros, e nenhum deles tem um nível de segurança acima de zero. Com exceção do amianto, todos esses compostos que eu mencionei são rapidamente metabolizados por um organismo. Não há persistência, e até interações rápidas com o organismo podem levar ao desenvolvimento de câncer, que ocorrem, como ouvimos, décadas após a exposição. As fibras de amianto, contrariamente, também carcinogênicas, e ao tempo em que podem ser eliminadas os organismos, ou se movimentar no organismo, muitas delas permanecerão para sempre nos pulmões, na pleura, nos rins, em qualquer outro órgão, e, no transcorrido do tempo, podem causar câncer. Elas até atravessam a placenta das mães durante a gestação de seus bebês. Apesar disso, nem todos os exportos a qualquer desses agentes causadores de câncer adquirem o câncer, mas, nas populações estudadas, tem havido um aumento no risco de câncer relacionado à amianto e a esses outros materiais. O ponto mais simples e mais importante que eu quero levantar aqui hoje com os senhores é que todas as formas de amianto, inclusive a crisotila, causam uma série de doenças, tanto malignas como não malignas, mesotelioma, câncer, e precisamos saber que há um material natural, o amianto será, porque ele está na natureza, mas o próximo que podemos fazer para reduzir a exposição, mais estaremos reduzindo o risco de que qualquer pessoa contraia o câncer. Eu publiquei um estudo sobre o amianto, o que pode ser chamado de crisotila, por isso a capacidade para causar doenças, inclusive o câncer. Essas fibras vêm sendo usadas em laboratórios em todo o mundo, e esses testes causaram mesotelioma, câncer de pulmão e fibrose de pulmão. E alguns testes toxicológicos, a crisotila tem se formado, mostrado mais câncer noogênica do que os anfibólios. Há casos de câncer, inclusive o mesotelioma, até de depósitos livres de anfibólios, alguns em trabalhadores, mas outros em membros da família dos trabalhadores que compartilham a mesma residência, e outros casos de exposição curta. No Canadá, por exemplo, as esposas de trabalhadores do amianto também desenvolveram mesotelioma. Em mulheres no Canadá, ele é encontrado no Quebec, onde a maior taxa de crisotila é identificada. E qualquer carcinogênico, qualquer elemento carcinogênico, embora não haja um limite definitivo, não há qualquer limite para carcinogênico, nós sabemos que no humano, nos seres humanos, um dia de exposição, já pode levar ao desenvolvimento de mesotelioma. Isso também foi comprovado em animais. Estudos epidemiológicos mostram que o equivalente a meia fibra por CC ao ano, ou seja, cinco anos, no nível atual dos Estados Unidos, também mostraram produzir câncer. Havendo documentado que o amianto pode causar doença, também devemos reconhecer o que é uma falácia, achar que a crisotila pode ser manuseada de maneira segura, como outros já falaram. Não há qualquer lugar no mundo, Estados Unidos, Brasil, Sri Lanka, Índia, onde a crisotila não tenha causado doença, ou que tenha sido usada de alguma forma que não leve a doenças. No Canadá, onde ainda é vendida, eles retiraram do edifício do Parlamento, reconheceram como perigo. Os dados brasileiros começaram a se acumular. Inclusive, a crisotila no Brasil tem causado doenças malignas e não malignas. E, nesse sentido, não há nada de especial sobre a crisotila brasileira, que também pode causar câncer. A questão de potência foi mencionada aqui várias vezes hoje. 100, 500 e 1 foram rejeitados pelos Estados Unidos, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E outros dados não apoiam essa informação. Na Rússia, nós acabamos de ouvir que há uma taxa de 4,3% de mesoteliana, resultante de crisotila apenas, e talvez haja cerca de 1 em cada 1 milhão de casos. O corpo humano tem mecanismos excelentes para resistir ao amianto. No entanto, o amianto pode penetrar nos pulmões, ser transportado por todo o organismo e pode e reside, se instala no organismo. E, no final da vida, todos nós temos algum conteúdo de amianto no nosso corpo. A crisotila sai mais rapidamente, a mais rapidamente expelida dos pulmões, eu concordo, mas não necessariamente do organismo. Menos crisotila será encontrada do que os anfibólios do corpo humano no curso do tempo. Mais anfibólios serão encontrados na pleura, e fibras com menos de 5 microns podem dar origem ao mesotelioma. Não há como avaliar quem esteve exposto e em quanto tempo a pessoa vai contrair a doença. Estamos em um terreno bastante arenoso, aqui, bastante perigoso. Não analisando a constatação de anfibólios ou de amianto e outras partes do organismo, elas com certeza estarão nas pláclas peorais. Já ouvimos falar sobre a biopersistência. Até mesmo a crisotila brasileira tem algumas falhas nesse sentido. Quando um estudo analisou fibras superiores a 5 microns, nesse tamanho, ela penetra também nos pulmões e as fibras curtas são encontradas nos pulmões de pacientes de mesotelioma, pelo menos em três países, já foram constatadas. Analisar apenas os pulmões, temos que admitir que as fibras podem migrar para outros órgãos. Depois de crisotila, em todos os lugares do mundo causam doenças em homens, nos animais. O importante problema em muitos países em desenvolvimento é que ainda não há um mecanismo bem estabelecido para registrar casos de doenças relacionadas ao amianto, especialmente o mesotelioma, que ouvimos várias vezes hoje. Nem era codificado separadamente, já temos em 1995. Na Índia onde eu trabalhei, o governo algumas vezes alega que não identificaram um perigo real porque registraram poucos ou até nenhum caso de mesotelioma. No entanto, eu sei de um hospital na Índia apenas, onde em um ano, 32 pacientes com mesotelioma foram atendidos. Devemos lembrar que a ausência de dados não significa a ausência da doença. ouvimos falar hoje de doenças entre os trabalhadores brasileiros, ouvimos falar de asbestose, amiantose, mesotelioma e câncer nesses trabalhadores. Isso não pode ser negado. No que se refere ao uso de cimento de amianto, há, na realidade, um estudo da Noruega mostrando o aumento de câncer do gastrointestinal em indivíduos que consumiram água de cisternas de amianto. Eu concordo em princípio que deve haver preocupação em relação aos substitutos do amianto, mas hoje não há nenhum caso documentado em humanos de exposição a fibras produzidas pelo homem que levem ao mesotelioma. Eu concordo com o Dr. Bernstein que o tamanho da fibra é importante, mas eu gostaria de compartilhar com vocês que há dados, por exemplo, de ARC de 2005, mostrando que a maioria das células fibrosas não são respiráveis. Isso pode ser usado como substituto. Um estudo da ARC também, de alguns anos depois, fibras de PVA fabricadas estão acima do nível respirável, portanto, elas entram no pulmão. Sabemos que a fabricação de fibra-cemento de propileno no Brasil diz que o produto é feito de fibras não respiráveis. Um estudo recente no Reino Unido, submetido à Comissão Europeia, afirmava que concluímos que a crisotila é intrinsecamente mais perigosa do que PVA ou células fibrosas e que seu uso contínuo em cimento de amianto não é justificável em face de substitutos tecnicamente disponíveis. Então, parece haver substitutos adequados para o amianto. É verdade que mais de 55 países baniram totalmente o uso do amianto em todas as suas formas e outros países adotaram restrições quanto ao uso do amianto se não é que o baniram totalmente. Até a China, que usa o amianto em grande quantidade, aboliu o uso da crisotila. recentemente, houve um tumulto na Austrália quando 33 carregamentos de amianto foram enviados para a Austrália. e, na realidade, ficamos sabendo nos últimos dias que 18 mil desses carregamentos foram enviados para uma série de países, inclusive na América do Sul, com preocupações sobre o amianto presente nesses carregamentos. Há muitos carcinogênicos no mundo. A IARC tem essa lista, 108 são considerados elementos carcinogênicos. Muitos não é possível banir, eu concordo, mas o amianto não é um desses 108 e não há necessidade de continuar a usar o amianto nesse mundo. Esperamos que vocês, como a Corte Suprema, reconheçam os perigos do amianto, inclusive da crisotila, e que o Brasil se una aos países civilizados que baniram o uso do amianto para não serem responsáveis, ou seja, com uma das melhores e maiores ações que vocês podem fazer em favor dos seus semelhantes, banir qualquer elemento contendo amianto que possa levar ao câncer. Eu agradeço pela sua atenção e estou à disposição para responder quaisquer perguntas que os senhores possam ter. Agradeço a participação do professor Arthur Franck. Convido para a exposição o doutor Benedetto Terranini, epidemiologista italiano e professor emérito e aposentado da Universidade de Turi. Falará por indicação da Associação Brasileira de Exposto ao Amianto. Johanna, me desculpe, eu não falo português. Senhor, me desculpe, eu não falo português. Eu estou aqui me apresentando para este tribunal e eu não vou entrar em muitos detalhes, vou apenas reforçar que desde 1983 eu tenho estado envolvido em estudos epidemiológicos trabalhadores da Eternite em Casale e Monfernatto. Tem tido aproximadamente 400 mortes extras sobre um período de 40 anos dentre os trabalhadores. E na mesma área tem havido um surto de mesoteliomas na população geral da área de Casale que apresenta aproximadamente 40 novos casos por ano em pessoas que nunca trabalharam com o amianto. Eles têm sido expostos ao ambiente em geral. Dado que eu sou um epidemiologista, eu acho que eu tenho o direito de comentar sobre dois estudos epidemiológicos recentes conduzidos aqui no Brasil. Um é um acompanhamento para condições não malignas dos trabalhadores das minas de São Félix e Canabraba e chamamos eles de estudos ocupacionais 1 e 2. E o outro é a avaliação do risco e dos efeitos à saúde da vida por pelo menos 15 anos em casas cobertas com materiais de cobertura baseados em amianto. Chamamos estes de estudos ambientais. Agora, sobre estudos, muito poucos estudos epidemiológicos foram conduzidos neste país. Vamos começar com um estudo ocupacional. Este aqui foi publicado na Trefiori em 2005. Foi um acompanhamento para consequências não malignas. E o objetivo deste estudo é investigar as consequências da melhoria do ambiente de trabalho em seis décadas pelos trabalhadores de minas de amianto. A atualização que foi conduzida não foi muito clara. Eu acredito que talvez em 2005, 2006 tenha havido. De acordo com o relatório, o objetivo do estudo é um pouco mais ambicioso e ele quer estimar o risco. meritíssimo, me permita fazer um comentário sobre o que o senhor quer dizer, o que o risco quer dizer. Bom, ele significa coisas diferentes. Particularmente, eu acho que nós temos que fazer uma diferença entre o que nós chamamos de no jargão epidemiológico como risco relativo e o que se chama de risco absoluto. O risco relativo é a relação entre o risco da doença entre os grupos que foram expostos a níveis diferentes de um agente sob investigação. Uma exposição mais alta contra uma exposição mais baixa. Esse aí é o risco relativo. A outra coisa é o risco absoluto. Este é a probabilidade de um evento numa população sob estudo que é contrastado com um risco relativo. de fato, o estudo ocupacional que foi conduzido aqui no Brasil, ele tenta comparar o risco entre os trabalhadores engajados nas minas em períodos diferentes do calendário, como nós vamos ver em um momento. Mas o estudo não provê uma certeza de que os trabalhadores contratados em tempos mais recentes estão livres de qualquer risco do desenvolvimento de doenças relacionadas ao asbesto. Agora, me deixe dizer que o que nós gostaríamos de dizer é que se existe um risco ou se não existe um risco pela exposição ao asbesto. agora, o estudo ocupacional compara grupos diferentes de trabalhadores que são sintetizados aqui. O grupo 1 são os trabalhadores mais velhos que têm trabalhado na mina de São Félix de Canabraba, até 1967, e eles foram contaminados com todos os anfíbulos e eles foram contratados entre 1940 e 1967, um período no qual a mensuração de concentração de asbestos foram conduzidas. O grupo 2 são os trabalhadores da mina de Canabraba, que está sendo mencionado aqui, eles foram expostos à crisotila pura entre 1967 e 1976. E era uma mina mais limpa do que a de São Félix, mas até 1976 nenhuma medição de concentração de asbesto foi conduzida. O grupo 3 é também de trabalhadores da mina de Canabraba e eles foram contratados desde 1977. Então, a situação melhorou, mensurações sistemáticas de concentrações de amianto foram conduzidas e o controle do ambiente foi feito desde 1991. Então, por esta razão, na atualização do estudo, o grupo 3 foi quebrado em dois subgrupos que são chamados o 3A e 3B de acordo com o ano da contratação. estes gráficos foram tirados do artigo que eu mencionei e desde os últimos anos 70 as concentrações no local de trabalho de todas as categorias dos trabalhadores foram em torno de meia até uma e meia fibras por centímetro cúbico. Agora, o slide que eu vou mostrar agora é crucial porque eu vou mostrar como que o estudo não produziu resultados confiáveis. Por gentileza, peguem os números. A primeira linha indica o número total de trabalhadores que eram elegíveis para a inclusão no primeiro estudo. O número total era de 6.098. No entanto, quase metade deles foram excluídos do acompanhamento clínico descrito no artigo que foi publicado na literatura aberta. 433 foram considerados pelos cientistas como mortos. Outros não explicam como esses procedimentos foram conduzidos para que fossem estabelecidas as mortes. E eles não dizem nada sobre as causas das mortes. não somente, mas em 2031 também foram excluídos do primeiro estudo porque eles não responderam aos convites para se submeterem a exames clínicos. Nós não sabemos nada sobre essas 2 mil pessoas que é um terço de todo o número de trabalhadores que foram recrutados para o estudo. Eles podem estar doentes, podem estar mortos, nós não sabemos nada sobre eles. Então, no total, o número de trabalhadores incluídos no primeiro estudo foi de 3.360, em torno de 59% do número geral. Quando o primeiro estudo terminou, alguns anos mais tarde, a segunda atualização foi começada. e foi descrita no relatório, os autores não foram capazes de buscar, de descobrir o paradeiro de 1.600 dos trabalhadores que foram incluídos no estudo 1. Então, os trabalhadores que foram incluídos na análise clínica, tanto no estudo 1 quanto no estudo 2, são muito pouco representativos do número total daqueles que foram efetivamente incluídos no estudo. A última linha aqui indica o número de trabalhadores que foram incluídos no estudo 2 e a última linha indica o número daqueles que foram submetidos à tomografia computadorizada, que é uma ferramenta clínica para diagnosticar. Então, o fluxo do estudo no jargão epidemiológico nós chamamos de viés de seleção. Ele é definido pela Associação Internacional de Epidemiologia como um erro devido a diferenças sistemáticas nas características entre aqueles que tomam parte no estudo e aqueles que não tomam parte. Então, esse viés de seleção conclui que de outra forma podem ser retirados do estudo. São problemas comumente ignorados pelos estudos. Isso aí é como a Associação Internacional de Epidemiologia alerta e determina os intervalos. Agora, vamos passar agora para o estudo número 2, que nós ainda não sabemos exatamente quem são os trabalhadores incluídos no estudo 2 e o que eles representam na força de trabalho. Agora, existe uma parte desse slide que descreve alguns aspectos das ferramentas utilizadas no estudo, que foram submetidos à tomografia computadorizada. Realmente, isso é uma síntese dos trabalhadores do grupo 3B. Aqueles trabalhadores são aqueles paralisados que carregam condições de trabalho inseguras ou não. Agora, naturalmente, se você comparar os trabalhadores do grupo 3B com o 1 ou o 2, eles são muito mais jovens. Mesmo assim, eles foram expostos e tinham trabalhado na mina por um período similar, em torno de 10 a 11 anos. Isso é muito particular. Isso significa provavelmente uma certa outra atividade no ambiente de trabalho. Então, os anos de latência, não tenho certeza se os trabalhadores do grupo 3B se comparam com aqueles outros, mas a exposição acumulativa também não. as últimas linhas aqui indicam números absolutos de trabalhadores que tiveram doenças relacionadas ao amianto. Nem dúvida de que esses números são muito mais baixos no grupo 3A e 3B do que nos grupos 1 e 2. De qualquer forma, no grupo 3B, talvez tenha havido um grupo, alguns casos, onde as duas tabelas se contradizem uma com a outra. então existem quatro casos de placas pleurais, dois dos quais não tiveram nenhuma exposição prévia, nenhuma oportunidade de serem expostos ao amianto. O que eu quero apontar é que as comparações entre os grupos mostrados no cenário anterior não fazem muito sentido, dado que eles não levam em consideração as diferenças de idade na ocasião da observação e no período passado desde que a exposição aconteceu. Em particular, presumindo que o estudo foi conduzido em 2007, os trabalhadores do grupo 3B têm sido seguidos ou acompanhados por não menos, não mais de 26 anos. Existe um consenso de opinião que a asbestose e as placas pleurais realmente ocorreram antes desse período de 20 anos. Então, qual conclusão nós podemos tirar deste estudo ocupacional? A conclusão é que o estudo não permite nenhuma estimativa de problemas de longo prazo devido à exposição aos agentes nas minas de Canabraba. Agora, esses trabalhadores foram excluídos do estudo e eu posso dizer que a experiência italiana que começou há 30 ou 40 anos atrás tem mostrado que você pode identificar casos de mesotelioma se você procurar. Se você não procurar, você não vai encontrar. Nos estudos ocupacionais também houve um viés de seleção para os trabalhadores que foram acompanhados e os trabalhadores do grupo 2B, aqueles que receberam um nível mais alto na história da mina, têm sido acompanhados por um período que foi curto demais para qualquer estimativa de risco absoluto, até mesmo para condições malignas como as placas pleurais. Agora, vamos voltar para o estudo ambiental. Apenas mais alguns minutos. O objetivo do estudo é esse estudo somente descreve no relatório. O seu objetivo é avaliar os efeitos à saúde da residência em residências cobertas com materiais feitos à base de amianto. O estudo foi conduzido através de entrevistas e análises clínicas, dentre elas tomografia computadorizada, em 550 sujeitos ou indivíduos aparentemente saudáveis. tanto a razão quanto o design do estudo são incomuns e não merecem qualquer referência. Nós tivemos alguns problemas com a razão do estudo. Em primeiro lugar, com base na literatura científica, níveis de concentração ambiental de amianto, tais como aquelas detectadas no estudo, não seriam esperadas ou não deveriam ter causado um impedimento da função respiratória. Realmente, a razão é bastante questionável. As concentrações eram muito baixas e aquelas eram de níveis tão baixos de exposição que se tornaram uma razão para o mesotelioma. O que já foi dito hoje, não existe nenhuma razão, mas os mesoteliomas não são buscados, eles não são procurados no estudo. então seria bastante surpreso que eles fossem encontrados no mesotelioma assintomático. Além disso, até mesmo dado o tamanho da amostra e a raridade do mesotelioma assintomático, o índice de afetados era bastante baixo. Por último, como eu mencionei antes, existe um surto dramático de mesoteliomas na população geral que tinha sido exposta ao amianto fora das fábricas de produtos de amianto. No entanto, aqueles mais expostos aos produtos ou às fibras correntes da utilização do asbesto, como fibras e telhas e coberturas e etc. Há outras fontes de exposição para a população geral onde a vicinidade ou a proximidade da fábrica até as residências também é flagrante. O uso impróprio dos resíduos do processo de beneficiamento do amianto fibras podem ser encontradas de várias formas diferentes. O uso do asbesto em insulação, em produtos de insulação e o transporte do material através de estradas. Eu gostaria de terminar agora. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre o desenho e o relatório desse estudo ambiental. Não havia nenhum grupo de controle nem mesmo para duelar com os seus contrapartes e o período de observação foi muito curto para que pudesse ser detectado. O número total de pessoas elegíveis para esse estudo e as regiões também foi bastante questionável. Ele não é mencionado. os participantes que foram identificados através de encontros na rua e desta forma pessoas doentes poderiam ter participado. E por último, o poder estatístico do estudo, que é a sua habilidade de demonstrar se uma associação existe ou não, não foi estimado. Minha última linha ou meu último slide mostra que essas são razões de preocupação no estudo, que o critério para o estabelecimento de mudanças feitas por tomografias computadorizadas não são mencionados. Aparentemente, questões éticas não foram levadas em consideração e nesse estudo pessoas foram submetidas a tomografia computadorizada e não informaram se tinham outros problemas de saúde. A provisão do TECAR aparentemente em pessoas... Eu não encontrei nada com relação a opinião do comitê e por último, o relatório não tem nada dito sobre os provedores de recursos do estudo e talvez pudesse haver aí um conflito de interesses entre os autores. Então, eu quero dizer, a questão que foi mencionada aqui, mas eu estou falando sobre um, como um leitor do relatório que não sabe nada sobre o assunto. Muito obrigado. doutor Guizzi, sem questionamento, agradeço ao doutor Benedetto Terrassini a exposição feita. Convido para somar a tribuna o doutor Thomas Hesterberg, mestre em biologia e doutor em toxicologia. foi indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Excelência, eu gostaria de agradecer a sua gentil apresentação e também pelo convite de estar aqui nessa audiência pública para fornecer a vocês meus comentários e observações sobre o uso do crisotila no Brasil. Eu comecei minha carreira na toxicologia, no ramo de toxicologia e na Carolina do Norte na Escola de Ciências Ambientais há quase 30 anos em minhas áreas de enfoque e foi de tentar entender os mecanismos de amianto da carcinose do amianto e eu posso dizer ao senhor que uma das coisas que nesses estudos em vitro o que nós vimos claramente nós vimos um efeito dose e resposta em quase todos os estudos que nós realizamos abaixo do qual a crisotila mesmo até o amianto anfibólio não produz toxicidade em celas em cultura então essa ideia de que a dose não é importante na realidade é falaciosa e nós vemos toda substância química tem esse aspecto de resposta a determinada dose na década de 90 eu trabalhei para um fabricante de fábricas fibras sintéticas perdão e no início da década de 80 ETA e a OSHA nos Estados Unidos estavam afirmando que fibra de vidro e outras fibras artificiais não era melhor do que amianto então demorou 10 anos e 30 milhões de dólares para nós realizarmos estudos em estudos de inalação crônica de doenças crônicas em animais para tentar entender o mecanismo e para provar que algumas dessas fibras a maioria a maior parte dessas fibras não são carcinogênicas mesmo em níveis muito altos de exposição e com esses dados nós pudemos voltar às agências internacionais para pesquisa no cáncer o IARC em 2001 e com os encelos de que baseado nesses estudos extremamente detalhados que algumas das fibras não eram carcinogênicas e é raro mas a IARC até desclassificou alguma dessas fibras transformando ela reclassificando do grupo 3 para o grupo 2 então é claro se a ciência for correta se a base científica for correta podemos ser convincentes então uma coisa interessante é que uma dessas fibras específicas a fibra de cerâmica refratária nós fizemos estudos de ventilação vimos que era muito potente como agente carcinogênico e essa fibra nunca foi banida nos Estados Unidos em nenhum lugar do mundo é um fato interessante a abordagem foi que as indústrias continuariam a fabricar e usar essas fibras mas usar então controles de engenharia bastante rígidos para controle de qualidade não houve casos de meditoliana relacionada a essa fibra que é extremamente durável e é parecida com os anfibólios porque nós podemos controlar a disposição podemos prevenir as doenças um dos aspectos que eu uma das palavras que eu uso ou tenho visto utilizada hoje são a palavra hazard que seria o de perigo e o risk e o risco então realmente o hazard é o risco é o efeito potencial à saúde o que a gente tem que enfocar é o risco à saúde e não o perigo potencial e muitos dos estudos enfocam apenas o perigo potencial outra função que nós estamos precisando de ter é exposição estudar perdão é exposição se não houver exposição não há risco nós vimos em todos os estudos e modelos murinos é que com a exposição mais baixa o risco diminui até não existir nenhum risco até para salsos 1500 sabia que se a exposição fosse baixa ou seja a dose determina a toxicidade então nós precisamos entender isso a indústria no Brasil e nos Estados Unidos está mantendo o nível de exposição muito baixo no local de trabalho ao implementar e fazer cumprir limites muito baixos de fibra seria 0,1 fibra por centímetro cúbico então essas fábricas esses locais de trabalho são monitorados e se os níveis de exposição estão mais altos do que esse limiar então medidas preventivas ou corretivas são implementadas ou são recomendadas sugeridas então nós vemos níveis muito rígidos de segurança sendo implementados ou sendo cumpridos então outro aspecto interessante é manter uma boa governança ou seja a área de trabalho tem que ser mantida limpa por meio de limpeza um cronograma frequente de limpezas e eu vou voltar a falar sobre esse risco à saúde ou seja exposições mais baixas ou seja menor do que 0,1 fibra 0,1 fibra por centímetro ou seja significa que não há risco à saúde voltando agora a falar sobre modelos de animais modelos murinos estudos feitos em laboratórios tanto em animais como em seres humanos nós vimos que por exemplo nos estudos mais precoces nós vimos exposições de maior de 1 milhão de fibras por centímetro cúbico isso é 10 milhões de vezes maior do que os limites com os limiares de exposições implementados pela indústria aqui no Brasil que é de 0,1 fibra por centímetro cúbico é claro que esses animais tinham que ter câncer de pulmão a esse nível de exposições realmente muitas partículas não fibrosas que são consideradas inertes por exemplo negro de fumo dióxido de titânio vão produzir câncer de pulmão em animais em níveis de sobrecarga então esses estudos em muitos aspectos não identificou o perigo potencial simplesmente mostraram os efeitos de uma sobrecarga de partículas nesses modelos murinos e eu vou voltar sempre a esse aspecto o perigo é uma função da exposição e se a exposição for baixa suficiente não haverá risco nem perigo então eu gostaria de tocar agora tratar dos estudos de toxicidade de polinelação do crisotila brasileiro estudo de 3 meses com modelos murinos níveis muito altos 536 fibras por centímetro cúbico comparado com o padrão normal de exposição no local de trabalho que é 0,1 fibra por centímetro cúbico e não foram observadas doenças pulmonares e eu acho que isso é um fator de segurança muito considerável nós temos uma diferença de mil vezes do que é observado nesses estudos em animais nós temos essas exposições significativas gerando doença pulmonar e essas experiências menores não gerando nenhum problema na ausência de formação de fibrosa aos 90 dias essa é uma indicação de ausência de câncer em estudo crônico se não houver formação de fibrosa nesses estudos de toxicidade de polinelação nós não teremos tumores ao final do estudo então o fato de que houve ausência da formação de fibrosa então nesse nível a inalação de crisotila não vai causar nenhum problema agora um nível muito mais alto de exposição causou uma formação mínima de fibrosa mas voltamos a paracelsus a dose determina a toxicidade talvez vocês não conheçam a doença de excesso de consumo de água você pode morrer dessa doença eu não estou sugerindo que a crisotila é como a água mas a dose a dose é muito importante a resposta a dose é muito importante isso é o fator essencial a ser estudado David Bernstein falou sobre os 3Ds da toxicologia da fibra seria a dose de dimensão e durabilidade a dose é a quantidade de fibra que alcança a base do pulmão é onde ocorre o efeito de toxicidade a exposição maior naturalmente vai causar claro maior quantidade de fibras depositadas na base do pulmão David mostrou um filmezinho vocês viram então a viagem da fibra pelo trato respiratório e o diâmetro da fibra vai determinar onde ela fica depositada e nós sabemos que as fibras mais longas são mais tóxicas do que as fibras curtas e é algo que realmente nós já descobrimos em estudos em vitro inclusive já há quase 30 anos nós já sabemos isso as fibras mais longas não podem ser eliminadas pelos macrófagos e finalmente a durabilidade o nome disso é biopersistência uma vez que a fibra entra no pulmão ela pode ser subida pode ser fragmentada pode ser eliminada pelos macrófagos realmente isso é um fator importante relacionado à dose nesse esquema que eu gostaria de mostrar para vocês a evidência do que acontece no pulmão então essa fibra aqui com essa medição não pode ser envolvida ou capturada por um macrófago mas várias fibras em suspensão no ar por exemplo fibra de fibro por exemplo como acontece com o crisotila ela tem uma dissolução de forma incongruente e não congruente então a superfície é lixiviada a fibra vamos dizer enfraquecida e nós vemos então uma fragmentação transversal e aí os macrófagos fazem a eliminação David mostrou esse slide eu não vou repeti-lo mas o crisotilo é realmente extremamente diferente em termos de estrutura do anfibólio nós podemos ver aqui o lixiviamento da superfície do magnésio na superfície a fibra se fragmenta rapidamente e eu vou mostrar a vocês dados a respeito disso o anfibólio por outro lado não tem essa lixiviação das superfícies as fibrilas permanecem porque a dissolução não ocorre e alguns dos componentes permanecem agrupados agora eu gostaria de falar sobre os estudos de biopersistência porque na realidade são um mecanismo importante pelo meio da qual algumas fibras por exemplo são tóxicas no pulmão outras não são aqui no lado esquerdo do slide nós temos a exposição de cinco dias em que as fibras são depositadas no pulmão a quantidade de fibras aumenta durante esse período de cinco dias em que os animais são expostos a altos níveis de fibras e a exposição é então cessada em determinados períodos e os animais então são sacrificados e os pulmões são estudados são ressecados e o tecido pulmonar estudado e quantificado a quantidade de fibra foi quantificada esse estudo foi projetado no início da década de 90 o que eu estou mostrando para vocês o que eu gostaria de mostrar para vocês agora é um estudo de biopersistência publicado em 2006 então na curva aqui na parte superior da curva nós vemos a eliminação de amianto amosita e depois de uma exposição de cinco dias e a curva inferior na parte inferior da curva no canto inferior esquerdo nós vemos aqui amianto crisotila olha que como ele é eliminado muito mais rapidamente a meia vida de eliminação do amosita é mais de mil dias enquanto que a meia vida de eliminação do crisotila foi de na ordem de 4,5 dias eu acho que isso explica algumas das diferenças que nós vimos que nós vemos nos estudos em modelos animais e estudos em seres humanos o próximo slide mostra um estudo que foi publicado em 2006 novamente com a crisotila brasileira eu acho que ela representa vamos dizer uma grande parte da crisotila que existe no mundo que não está contaminada com afibólio e o meia vida de eliminação são as fibras mais longas que nós estamos nos referindo foi de 1,3 dias ou seja uma eliminação bastante rápida do pulmão é mais baixo do que as fibras sintéticas que estão sendo classificadas pelo IARC como sendo de grupo 3 ou seja elas não são classificadas como carcinogênicas agentes carcinogênicas elas são então eliminadas do pulmão com muito mais rapidez do que algumas fibras classificadas pela IARC é por isso que nós não vemos doenças nos animais no estudo de Bernstein é por isso que nós não vemos doenças em seres humanos no sentido em que as exposições foram diminuídas no local de trabalho e eu sou convencido de que o crisotila pode ser usado com segurança se esses níveis de exposições forem mantidos nesse nível aqui nós temos um gráfico que provavelmente representa 30 milhões de dólares em estudos nós estudamos a carcinogenicidade de fibras artificiais usamos então crucedulita amiantocrisotila afibólios se nós olharmos aqui a coluna à esquerda nós temos a meia vida de biopersistência em dias o que eu fiz eu classifiquei essas fibras em termos da sua biopersistência aquelas com a biopersistência mais baixa acima ou seja procedulita 817 dias algumas como por exemplo fibra de vidro MMVF 10 e 11 é o que nós vemos na maioria dos escritórios e residências nos Estados Unidos nós vemos isso utilizado também na Europa nós podemos ver aqui nesse gráfico que à medida que a biopersistência desce ou cai nós chegamos a um ponto em que as fibras não estão produzindo fibrose aqui nas colunas à direita nem tumores nos animais há uma excelente correlação entre biopersistência no pulmão e a potencialidade de geração de doença outro fator importante apontar aqui é que o crisotila a amianto crisotila é realmente a fibra com menor biopersistência mesmo comparada com essas fibras artificiais então ela não produz fibrose e com base então nesse relatório também não deve produzir tumores bom eu gostaria de falar um pouco sobre as fibras substitutas estou preocupado com os substitutos eu sei que o Dr. Bernstein apresentou isso hoje de manhã ou seja pegar uma coisa desconhecida e substituí-la por uma substância já conhecida sobre a qual nós temos várias informações nós temos resultados de estudos em animais nós temos nível de disposição nós temos estudo de biopersistência muita informação sobre todos esses aspectos sabemos que nós podemos chegar a um nível de disposição em que não haverá efeitos da saúde e substituí-la por uma fibra desconhecida como por exemplo fibra de polipropileno fibra de celulose isso para mim seria um erro e como os dados já apontaram nenhuma dessas substitutas realmente foram avaliadas de uma forma documentada em ARC já começou a estudar isso nós vimos uma apresentação hoje de manhã em que dados foram apresentados é quase um desastre em termos de produtos que estão sendo fabricados com polipropileno e celulose como eles estão quebrando como estão se entortando rachando com fissuras nós vemos aqui uma responsabilidade sobre vamos dizer o desempenho desses produtos para a indústria responsabilidade pecuniária às vezes mas no estudo desses substitutos de 13 fibras que foram propostas não tem muito dado aliás muito pouco dado sobre o efeito toxicológico dessas substitutas e não há nenhum estudo sobre o efeito em seres humanos eu gostaria agora de tratar de dois substitutos potenciais que eu entendo que estão sendo utilizados em algum dos produtos no Brasil a celulose por exemplo produz doença pulmonar em ratos e hamsters a sua biopersistência a sua eliminação a minha vida de eliminação é mais ou menos de mil dias é o que nós já vimos para a amianta mosita comparado com crisotila nós temos uma biopersistência em 1,3 dias há um número excessivo de casos de campos e de pulmão em trabalhadores em fábricas de papel e uma quantidade excessiva de morte por doença pulmonar obstrutiva e asma nessa mesma população e eu tenho o maior prazer de oferecer a essa corte documentos substanciando essas minhas alegações então não é recomendada de forma alguma pelo menos por mim como substituto para fibra de crisotila a fibra de poliproplena eu publiquei um trabalho sobre isso em 1992 no Journal of Toxicologia Aplicada foi um estudo de 90 dias semelhante ao estudo do Dr. Benstein em que foi realizado com o amianta crisotila é difícil obter exposição mas nós conseguimos até 48 fibras por centímetro cômico no nível mais alto de exposição comparando com o estudo de crisotila foi 10 vezes maior que era 536 fibras por centímetro cômico curiosamente quando nós reexaminamos esse estudo nesse mês que passou esse nível essas fibras de poliproplena são muito biopersistentes porque alguns animais foram expostos por 30 dias e nós sacrificamos esse grupo 30 dias depois e o nível no pulmão não tinha modificado enquanto com as fibras de crisotila as fibras se dissolveram e eram eliminadas rapidamente então nós temos uma questão aqui a ser estudada com polipropilena nós precisamos de muito mais informação sobre esse tipo de fibra antes de recomendá-la como substituta então para concluir o crisotila não é tóxico em níveis abaixo de uma sobrecarga realmente é claro em uma sobrecarga ele se comporta como qualquer outra fibra como fumo negro de fumo ou dióxido de titânio então se claro a dose acima de uma sobrecarga vai causar todos os tipos de problema inclusive de câncer as fibras de crisotila são eliminadas do pulmão em pouco tempo rapidamente e eu acho que isso já está bem documentado em estudos realizados na década de 90 e essa biopersistência esse aspecto de biopersistência é importante e um aspecto que eu quero continuar a enfatizar é risco é igual ao que? Perigo versus exposição então não haverá risco se o nível de exposição no local de trabalho ficar abaixo de 0,1 fibras por centímetro cúbico não foram identificados riscos abaixo desses limiares as fibras apontadas como possíveis substitutos não foram também adequadamente investigadas o crisotila pode ser utilizado com segurança obrigado agradeço a colaboração prestada pelo doutor Restberg e faremos um intervalo de 5 minutos para termos a última exposição estamos chegando ao término da audiência pública sem dúvida alguma muito proveitosa estamos de volta com a continuação da audiência pública e as exposições memoriais pareceres servirão a formação de convencimento dos integrantes do tribunal sobre a matéria convido o senhor Adilson Conceição Santana presidente da Federação Internacional dos Trabalhadores do Amianto Cris Otila vice-presidente da Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto e diretor secretário do Sindicato dos Trabalhadores na indústria da extração de minerais não metálicos de Minasul Goiás para exposição excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio pesquisadores aqui presentes trabalhadores companheiros e companheiras uma muito boa tarde em primeiro lugar gostaria de fazer em nome dos trabalhadores do Amianto Crisotila deste país um agradecimento especial ao senhor ministro pela paciência e por dar a oportunidade dos trabalhadores desse segmento falarem aqui nesse plenário que para nós é de fundamental importância essa audiência pública que elucida muitas questões do ponto de vista técnico do ponto de vista científico e do ponto de vista principalmente dos trabalhadores desse segmento que de alguma forma podem vir a ficar muito prejudicados se de alguma forma for substituído ou proibido o Amianto neste país muito obrigado ministro Marco Aurélio hoje eu estou aqui como foi muito bem colocado pelo senhor por vossa excelência na condição de presidente da FITAC que é uma federação dos trabalhadores da América Latina para o Amianto Crisotila estou aqui também como vice-presidente da comissão nacional dos trabalhadores do Amianto Crisotila a qual vários companheiros que são diretores junto comigo nessa comissão estão aqui também presentes acompanhando atentamente essa audiência sou um diretor da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado Goiás Tocantins IDF junto com alguns diretores aqui e eu saliento o senhor Luiz Lopes de Lima que está aqui acompanhando também e o que eu gostaria acho que é importante a gente colocar tendo em vista que vários técnicos pesquisadores entre outros colocaram aqui as suas posições os seus esclarecimentos é que eu sou um trabalhador do Amianto Crisotila com mais de 26 anos de trabalho e vínculo empregatício nessa atividade lá na mineração de Amianto lá no norte de Goiás estou até hoje com esse vínculo empregatício como trabalhador do Amianto Crisotila e desses 26 anos de vínculo empregatício 20 anos morando lá em Minasul no norte de Goiás com a minha esposa com as minhas duas filhas e junto com vários outros companheiros que estão aqui presentes entre eles diretores trabalhadores entre outros eu acho que isso é importante colocar gostaria agora de colocar um vídeo que mostra muito bem o que que era a realidade antes do uso do Amianto e a atual realidade do Amianto que como foi colocado pelos que me antecederam aqui muito bem fotos vídeos e colocações que não correspondem a realidade de hoje do uso do Amianto no Brasil por favor o vídeo a Europa na década de 40 e 50 era tudo aberto não tinha os controles trabalhadores ficaram expostos a concentrações de poeiras tão altíssimas agora nós vamos ver a nossa realidade brasileira não só da mineração como das fábricas de fio e cimento ali a umidificação da mineração de Amianto lá no norte de Goiás como já foi colocado aqui por alguns que me antecederam enclausuramento automatizado hoje o trabalhador não põe a mão em fibra de amianto não só nas fábricas de fio e cimento como também na mineração monitoramento ambiental ocupacional não só Vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, como todos sabem, nós somos os autores das adins, através da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a qual está presente aqui o nosso presidente, o nosso presidente Calixto, José Calixto Ramos, que impetrou a nosso pedido, a pedido dos trabalhadores do Amiento Crisotila, as adins que estão a ser julgadas, entre elas a adin de São Paulo. E nós somos os legítimos representantes dos trabalhadores do Amiento Crisotila no Brasil, nas fábricas de firme e cimento, que são num total de 15, e mais a mineração, junto com as federações de trabalhadores da construção civil, indústrias, sindicatos de trabalhadores de minerações, entre outros, que isso representa mais de 98,5% de todo o Amiento utilizado no país. Somos apoiados pela maioria das centrais sindicais, que realmente conhecem a nossa realidade. E entidades nacionais que assinam o manifesto das centrais sindicais, que são mais de 70 entidades de trabalhadores nacionais, que assinam um documento que apoia o uso seguro do Amiento responsável nesse país. É um manifesto em defesa do trabalho e contra a lei 12.684 de 2007, que proíbe o uso do Amiento Crisotila no estado de São Paulo. Esse documento é assinado pelas mais de 70 entidades sindicais nacionais, entre elas eu saliento as quatro centrais sindicais que também assinam esse documento, encabeçando ela o nosso companheiro e presidente José Calisto Ramos, pela nova central sindical, o nosso companheiro Ubiraci Dantas de Oliveira, pela CGTB, o nosso companheiro Paulinho, da Força Sindical, que assina esse documento em apoio aos trabalhadores do Amiento também, e a UGT, através do nosso companheiro Patá, que assina esse documento de apoio e contra a proibição do uso do Amiento em São Paulo. Hoje, senhoras e senhores, passados mais de 30 anos lutando, fiscalizando, interditando fábrica e mina, podemos atestar convictos e sendo respaldados pelos dados técnicos científicos, que é perfeitamente possível extrair e transformar as fibras do Amiento Crisotila em produto acabado e em condições seguras para os trabalhadores e a população em geral. Ou seja, o uso seguro e responsável do Amiento Crisotila no Brasil é uma realidade, é uma conquista para os trabalhadores que foi adotada após os anos 80. Porque fazemos parte das comissões de fábrica, que fiscalizam este processo para garantir as regras de segurança que sejam cumpridas, através do Acordo Nacional para o Uso Seguro do Amiento Crisotila, que engloba 100% de todas as fábricas de fibra de cimento com o Amiento Crisotila no Brasil. E neste acordo, entre outras cláusulas, que é este acordo aqui, entre outras cláusulas, que hoje, este ano está fazendo mais de 23 anos, que nós assinamos este acordo para garantir a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores do Brasil. Muito diferente dos outros países lá fora que não fizeram isso. Entre outras cláusulas, este acordo, ele contempla com mais de 60 cláusulas. Entre outras cláusulas, eu chamo a atenção para algumas delas, como já foi colocado aqui pelos que me antecederam. O primeiro é o limite de segurança, o limite de exposição aos trabalhadores, de 0,1 fibra por centímetro cúbico, que por força do acordo, nós impusemos isso, onde a lei federal fala em duas fibras, ou seja, 20 vezes menos do que a própria lei. A proibição de menores em setores produtivos, o rejeito zero, nenhuma empresa pode tirar nada da empresa, rejeito zero, e este acordo garante isso. Garantindo as comissões de fábricas com estabilidade, garantindo assim os pós-trabalhos seguros e saudáveis para todos os trabalhadores deste segmento. Na nossa avaliação, senhoras e senhores, se tivesse que proibir o uso do amianto neste país, nós teríamos que proibir ou substituir, que tinha que ser feito antes, quando realmente esses trabalhadores ficavam expostos às concentrações de poeira de amianto que não poderiam ter ficado. Isso, a gente tem essa clareza. Eu passei por esse período lá na mineração, onde realmente os trabalhadores ficavam expostos a concentrações de poeira que não deveriam ter ficado. E nós mudamos a realidade desses postos de trabalho, não só na mineração, como nas fábricas de fibra e cimento. Agora que conseguimos organizar os nossos locais de trabalho, a OLT, que muitas centrais sindicais defendem e tentam trabalhar isso para outros segmentos e até agora não conseguiram, as organizações locais de trabalho, nós garantimos esses ambientes seguros, que querem jogar todas as nossas conquistas no lixo e substituir para o produto sintético, que as multinacionais estão impingindo e colocando e querendo colocar goela abaixo para os nossos trabalhadores. Será que cumprirão o mesmo ciclo dos alarmistas de todas as posições que eles sempre falam, o ciclo do câncer, daqui a 30, 40 anos depois, com essas fibras sintéticas, que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns anos? E, de certa forma, não nos garantem nada? Eu acho que a pesquisa da Unicamp, as pesquisas que foram feitas aqui no Brasil, garantiram e deram um respaldo muito grande para nós, trabalhadores. Quando, na época do início dessa pesquisa da Unicamp, nós, trabalhadores, o sindicato dos trabalhadores, lá de Minasul, acompanhou, diuturnamente, todos os dados da pesquisa e todos os passos das pesquisas da Unicamp. Porque a gente tinha a nossa experiência bem sucedida de mudar a realidade dos doamentos no Brasil para que aqueles trabalhadores não ficassem doentes, mas a gente precisava do quê? Do respaldo técnico-científico. E essa pesquisa deu esse respaldo que a gente precisava, senhoras e senhores. E aí, fico aí reforçando a posição do companheiro do sindicato de Minasul, que falou na parte da manhã, do caso da sílica. Do ponto de vista do Ministério do Trabalho, a sílica tem que ser, erradicar os doentes da sílica. E no caso do amianto, nós temos que erradicar o amianto junto com os trabalhadores. O Estado foi incompetente para trabalhar isso, de melhor forma. Senhoras e senhores ministros, falando um pouco agora do ponto de vista internacional, que nós não podemos deixar de comentar sobre esse assunto aqui. A realidade, de certa forma, não é da forma como foram colocados por alguns falsos ativistas, que são contra o uso do amianto e colocam realmente a maioria dos países da Europa que não usam mais o amianto. E por questões bem óbvias, eles não usam, senhores. Bem óbvia. Tá na cara. Enquanto eles precisaram, usaram muito e de forma indiscriminada. Na maioria, amianto anfibólio, sem os devidos controles e posteriormente, em função da demanda e exaustão das minerações e dos bens minerais que eles tinham lá, das reservas, entre elas do amianto e a pressão da indústria química, do substituto, deixar de usar e os trabalhadores lá da Europa tiveram um papel fundamental. Eles não queriam mais trabalhar naquelas condições e exigiam que teriam que substituir ou proibir, porque eles não iam ficar naquelas condições de risco, que é muito diferente do nosso país. Até porque eles não precisam mais dos produtos sintéticos, mais caros, que duram menos, mas quando eles precisam, senhoras e senhores ministros, eles usam e compram do Brasil, a exemplo da Alemanha, que comprou agora, ao mês retrasado, uma quantidade significativa do amianto brasileiro. Ou seja, quando eles precisam, eles vêm aqui e compram. Por outro lado, não podemos deixar de informar também que mais de 120 países dos 193 associados à ONU usam o amianto crisotila no mundo. E para esses trabalhadores do mundo, nós temos a ITUM, que é uma entidade internacional, que é a Internacional Trade Union Movimento Pro Crisotila, aonde essa entidade, o Brasil faz parte e representa todos os trabalhadores do amianto no mundo, para a gente mostrar que é possível se fazer o uso seguro e responsável, nos lugares aonde ainda não se tem esse tipo de prática. E que engloba o Brasil, Rússia, Canadá, Ucrânia, Cazaquistão, Coreia, Cuba, México, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, entre outros. O Brasil, hoje, é considerado referência internacional de uso seguro e responsável no mundo. E não precisamos da Europa, pois eles não fizeram a lição de casa. E a prova muito clara está aí, dos que me antecederam e mostraram as condições que estão expostos, aqueles trabalhadores, que estavam expostos e ainda estão alguns trabalhadores expostos lá na Europa. ainda do ponto de vista internacional, e esse é um dado muito forte, senhor ministro, nós não podemos deixar de mostrar que nós lamentamos muito, pois, enquanto estamos aqui discutindo substituição ou proibição de um bem mineral aqui no Brasil, o Canadá vai investir agora, para o ano que vem, mais de 100 milhões de dólares canadenses e desses, 58 milhões de dólares canadenses nas indústrias, na mineração de amianto lá do Canadá. E está aqui um documento anunciado pelo governo do Canadá, agora, dia 29 de julho, onde mostra que os canadenses vão fazer um investimento na mineração de amianto, inclusive com reabertura da mineração. E isso é um dado muito forte. Por que é forte? Porque os companheiros mineiros canadenses são, assim, um símbolo de luta muito forte para nós, trabalhadores. Nós tivemos, nos anos 90, a convite desses companheiros a oportunidade de ir no Canadá para verificar como eles faziam. E na década de 70, os companheiros mineiros canadenses fizeram uma greve de mais de seis meses. E sabe para que eles fizeram greve de mais de seis meses? Não foi para melhorar as condições de salário nem nada. Foi para quê? Para garantir ambientes saudáveis de trabalho. Outra coisa que nós não podemos deixar de relatar nessa audiência é com relação aos patrões de Eternite do Grupo Sangoban, que detêm o monopólio do vidro nesse país e eles gostam de deter o monopólio. Eles tinham o monopólio do vidro, tinham o monopólio do amianto, eram donos da mineração, exploraram os trabalhadores, exploraram o amianto nesse país por mais de 60 anos e ninguém fez nada. E agora, do nada, querem se posar que são contra o uso do amianto, que o amianto faz mal, que o amianto é isso, que o amianto é aquilo. Só que, eu acho que nós temos que mostrar alguns documentos aqui. Tem aqui um documento aonde a Brasilite, o representante geral da Brasilite, o presidente da Brasilite, há alguns anos atrás, coloca muito bem. Vou só citar dois trechos que o presidente da Brasilite coloca. Número um, o fibra e o cimento não oferecem riscos à saúde dos consumidores e isso é comprovado pela sua ampla utilização há mais de 60 anos nesse país, sem qualquer caso de que tenha sido constatado. A utilização das fibras de amianto como matéria-prima é feita de forma segura, inclusive regulamentada pela lei aprovada no Congresso Nacional nº 9.055 e o seu decreto nº 2.350 assinado pelo presidente da Brasilite. Complementando, a ABFibro, que representa também os produtores sem amianto nesse país, que é só uma empresa, que é a Brasilite, também reforça isso, que 0,1 fibra por centímetro cúbico no ar, índice 20 vezes inferior exigido pela Organização Mundial da Saúde, não oferece risco. Aí, senhoras e senhores, senhor ministro, nós vamos acreditar quando eles falavam que era do uso seguro nessa época ou agora que eles defendem a proibição do uso do amianto? Ou eles querem, de novo, ter o monopólio através das fibras sintéticas? E nós, trabalhadores, não vamos entrar nessa. Por outro lado, senhor ministro, enfim, a campanha de banimento do amianto é muito pesada, forte, através dos grupos europeus e seus lobistas e falsos ativistas que não estão nem um pouco preocupados com o que vai acontecer, seja lá com quem for, mesmo que do lado de cá estejam trabalhadores que estão ganhando seu sustento, da sua família, sendo assediados moralmente e podendo estar condenados com prazo de validade vencido. Ou seja, estamos sendo carimbados como trabalhadores do amianto, com o risco de ninguém contratar mais esses trabalhadores que estão aqui. Para eles, estes irresponsáveis, somos vendidos para os patrões, somos pelegos, somos denunciados de práticas antissindicais e nem ao menos podemos informar o lobby que eles fazem contra nós que logo somos processados. Inclusive eu, seu ministro, inclusive o companheiro Giroux, inclusive o nosso sindicato está sendo processado. mas aqui ninguém fala disso. Para eles se posam, esses pseudos se posam de tadinhos e oprimidos. A mídia nos ataca na maioria das vezes sem saber se amianto é sólido, líquido ou gasoso. E estamos aí as duras penas defendendo o Brasil, a indústria brasileira, os empregos, a saúde dos trabalhadores que nós conseguimos mudar e isso é um mérito desses trabalhadores aqui e do Brasil inteiro, os empregos, a saúde e a realidade do uso do amianto. Lógico que as questões do passado e os passivos que esses companheiros que estão aqui que nos antecederam falaram, nós não temos que ser desprezados. O passivo dos problemas dos trabalhadores são de responsabilidade dos patrões que deixaram esses trabalhadores sob um determinado risco e não deveriam ter ficado. Isso a gente nem discute. Ao longo dos anos nós estamos ouvindo como já falaram aqui os futuristas fazendo previsões alarmantes a respeito das doenças do amianto que daqui 20 anos, daqui 30, daqui 40 vai ter uma epidemia de morte do amianto. Só que nós já estamos há mais de 50, 60 anos usando e até agora a gente não viu essa epidemia ainda e respaldado pelas questões técnicas científicas. Claro, e isto mostra as pesquisas e a nossa experiência que doenças são coisas do passado e com certeza esses trabalhadores que estão aqui não são suicidas. Eu acho que tem uma frase que reflete muito bem isso dos nossos companheiros canadenses que nós não podemos dar a vida para ganhar a nossa vida e nós não fazemos isso e nem somos irresponsáveis. Finalmente, para me terminar a minha fala, do ponto de vista dos trabalhadores, o STF considerar leis estaduais como constitucionais teremos prejuízos incalculáveis. O maior prejudicado será os trabalhadores e a população mais pobre que utiliza o produto principalmente as telhas de cobertura e suas residências e que também põe em risco a manutenção de todas as conquistas que garante postos de trabalho saudáveis dentro da cadeia produtiva do ambiente do que exotila. Essa decisão vai contra toda a luta da classe trabalhadora em busca de ambientes seguros que foram conquistados há mais de 30 anos trabalhando e procurando garantir a saúde desses companheiros que estão aqui que é muito bem sucedido. Agora eu chamo a atenção para o seguinte a quem interessa a proibição do uso do amianto nesse país? A quem será? Não interessa aos trabalhadores que está muito claro que nós representamos eles as empresas nacionais também com certeza não e a população em geral também os únicos beneficiados senhores serão somente a indústria multinacional de fibra sintética que não realiza os devidos controles como do segmento do amianto de exotila e aí eu falo uma frase também dos nossos companheiros russos os trabalhadores russos que os trabalhadores do mundo do amianto em prol de uso seguro estão com a verdade finalmente deixo aqui o nosso agradecimento de todos os trabalhadores do amianto que exotila desse país e da América Latina ao Supremo Tribunal Federal através do ministro Marco Aurélio pela realização desta audiência e peço que se for possível senhores e senhoras conheçam e inloco a realidade do uso do amianto do que eu estou dizendo aqui do que esses companheiros vivem no seu dia a dia de trabalho meu muito obrigado e eu sei que o meu tempo já tinha estourado senhor presidente não poderia deixar de registrar o reconhecimento do Ministério Público e da sociedade mesmo pela iniciativa que o Supremo Tribunal Federal toma em levar esse debate a público ouvir as diversas versões as diversas perspectivas os diversos interesses envolvidos no tema portanto independentemente de qual seja o resultado que o Supremo Tribunal Federal venha a tomar nessa questão o mérito pela iniciativa já se faz completamente possível de ser reconhecida o que eu gostaria de considerar é alguns pequenos aspectos como foi trazido aqui o uso seguro do amianto que foi ventilado no decorrer das exposições como possível enfim seguro no ambiente fabril dá para até se considerar como de alguma forma factível porque diante de diversas exposições mesmo do ilustre representante dos trabalhadores e que mostra que de fato eles não querem ser suicidas no trabalho deles e estão defendendo muito bem o pão e com a honestidade que lhes é peculiar todavia eu tenho minhas dúvidas quanto aos dirigentes da empresa com uma posição homicida com relação também a essa questão até porque esse produto é utilizado majoritariamente disse-se aqui 95% 98% na fábrica de produtos para construção civil os produtos a base de fibra e cimento não são adequadamente manipulados e nem possíveis de os serem no transporte nas lojas de material de construção nas construções no desmonte e finalmente na adequada deposição dos resíduos e é essa que é a questão ainda hoje em que há um razoável índice de compreensão do risco à saúde pelo produto é comum vermos tais materiais sendo inadequadamente manipulados e expostos foram abundantes os exemplos de exposição inadequada ao produto que no dia a dia do trabalhador em geral de pouca qualificação e mais pobre se vê exposto eu me refiro aos trabalhadores da construção civil em geral mesmo no ambiente fabril ficaram algumas dúvidas com relação a essa postura reconhecida de antecedência na 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 recosse que só se equipara ou só está aquém da situação dos trabalhadores de mina de subsolo que de fato é um fato é um dado preocupante também a questão que eu trouxe aqui várias vezes que é essa política de falta de transparência numa questão que precisa ser conhecida e debatida e transparentemente debatida pela sociedade impedir que a que essas questões sejam trazidas à tona e sejam bem informadas que a sociedade seja completamente informada preocupa esse método também de constranger pesquisadores a divulgar seus estudos a exemplo do que nos relata aqui o pesquisador da Fiocruz doutor Hermano Albuquerque de Castro que publica um trabalho e é notificado enfim de alguma maneira provocado a ser processado caso continue nessa linha além de essa auditora fiscal doutora Fernanda enfim os estágios sucessivos de extração inclusive via explosivos bitagem peneiramento aspiração limpeza da fração fibrosa do cimento em Minas céu aberto evidencia alguma potencialidade lesiva aqueles que vivem na região mas a a secretária do meio ambiente de São Paulo ela relata que 50 mil toneladas de resíduo desse resíduo são gerados por ano em São Paulo no estado e o custo da destinação poucos aterros em número e capacidade para atender a demanda atualmente apenas 4 licenciados torna isso um passivo um problema como passivo um problema de difícil solução a exposição da população às fibras pela inalação é de difícil controle a não ser pelo controle nas fontes não há possibilidade de controle da destinação dos resíduos de fato é só verificar esse círculo de participação da sociedade no produto que é fácil verificar em conclusão pois é que não há possibilidade de uso seguro do amianto foi em face dessa conclusão que o estado de São Paulo decidiu banilo pois não há possibilidade de controle de um uso que perpassa em números diferentes e ordinários ambientes também ficou muito claro nessa audiência pública que todos os tipos de amianto são perigosos a organização mundial de saúde afirma que todos os tipos de amianto causam asbestose mesotelioma e câncer do pulmão além de sustentar que não há limite seguro de exposição ao amianto a organização mundial do comércio considera que o uso controlado ou seguro do amianto não é factível nem nos países desenvolvidos eu estou falando da organização mundial do comércio muito menos daqueles em desenvolvimento a OIT organização internacional do trabalho condena mas o banco mundial condena de fato a impressão que dá excelência com o perdão do exemplo é daquele sujeito que vê a esposa ir para um hotel e diz para si mesmo essa dúvida me mata são 107 mil mortes ao ano causadas pelo abesto no mundo esse índice foi trazido a discussão como talvez não sendo factível mas que não sejam 107 mil que sejam 90 mil que sejam 80 mil mortes ao ano será que não devem ser consideradas como salientado pelo doutor guilherme franco neto diretor do departamento de vigilância e saúde ambiental e saúde o trabalhador da secretaria de vigilância e saúde a exposição ao amianto e aqui se enquadra o tipo crisotila tem fibras leves ela enfim tem uma latência superior a 10 anos com exposição a doença o tipo de amianto são do tipo 1 carcinogênico não há limite seguro disposição para evitar o risco de doença eliminar as enfermidades só pelo banimento na verdade eu estou trazendo aqui alguns aspectos que me parecem bastante preocupantes e que o amianto é responsável por um terço dos casos de câncer ocupacional além da curva de 30 a 40 anos para constatação também restou claro que o amianto seja novo seja resíduo circula livre descuidadamente nas nossas cidades lembrando que o produto tem fácil mobilidade ambiental dispersão com possibilidade de ser transportado pelo vento não é biodegradável não absorve as partículas do solo não é volátil ou seja aproxima-se dos poluentes organo persistentes mais conhecidos como POPs que tanto mal fizeram ao meio ambiente e ao homem como bem relatou Rachel Carson no seu livro primavera silenciosa e que foram banidos praticamente no mundo inteiro por serem tóxicos persistentes e biocumulativos o risco à saúde à saúde pública pois são evidentes mas aqui excelência eu gostaria de fazer um registro sobre o descomprometimento socioambiental e o grau de responsabilidade do grupo Eternity e sua controladora Sama S.A. Minerações Associadas que exploraram a mina de amianto de Bom Jesus da Serra por mais de 30 anos e no seu esgotamento buscaram artifícios para livrar-se do imenso passivo ambiental que sequer cuidaram de minimizar nem com placas mostra mais que evidente que esse grupo é guiado única e exclusivamente pela maximização do lucro sob nenhuma responsabilidade social e ambiental deixando inclusive exposta a grave risco de contaminação à população local e nós vimos exemplos de crianças excelência nós vimos exemplos de uso naquelas minas nós vimos exemplos do uso desse material na cidade na construção de casas mais simples daquele município portanto é um problema muito grave um passivo gigantesco e que foi abandonado e passou-se a outro sem olhar para trás e pergunta-se de quem é essa responsabilidade os impactos econômicos caso não no caso da proibição podem significar uma redução na nossa balança comercial todavia certamente haverá uma diminuição nos custos previdenciários hoje rateados por toda a sociedade Simone Alves dos Santos e já estou quase terminando Silêncio Secretaria de Saúde de São Paulo ela fala que das 19 empresas cadastradas 17 já substituíram o amianto no seu processo ou seja dos 2.600 enfim depois de um trabalho lá de adequação que foram feitos não houve registro significativo de desemprego em decorrência da proibição do uso do amianto no estado de São Paulo aliás um fato que deixou bastante claro é isso que um dos segmentos significativos fortíssimos no segmento do fibrocimento que é a Brasilite abandonou e passou para outro tipo de fibra e portanto isso mostra a total possibilidade dessa mudança Paulo Rogério de Albuquerque de Oliveira coordenador geral do monitoramento e benefícios também é que fala da questão financeira quem paga a conta é a sociedade o acréscimo na cota patronal de 9% para a empresa não é suficiente há um déficit de 31,5% existe um subsídio fiscal para pagar o déficit da atividade 315 mil para cada milhão taxa de rotação de 3 anos alta rotatividade 32 mil ocorrências a partir de 15 dias some-se a isso o custo para adequada destinação dos resíduos e aterros apropriados e some-se a isso o custo do sistema único de saúde enfim o doutor Eduardo Algrante chefe do serviço de medicina da Fundacentro também registra que considera que é um sub-registro dos casos de mesis otelioma e é compreensível pelo contexto como que se pode perceber aqui e diria que há que dê câncer causado pelas bestas também então é o caso de pensarmos como é subestimado esse cálculo em países também produtores cuja liberdade de expressão é limitado a exemplo da China se pensarmos nos países que são destinatários dos produtos brasileiros da produção brasileira a exemplo da Índia da Tailândia do México como disse a doutor Arthur Frank a ausência de dados não significa ausência de doenças voltando ao que enfim ao que disse o professor Eduardo Algrante e finalizando em silência ele diz ele que sente-se envergonhado com o argumento de que devemos manter a produção e exportação do amianto em razão das conveniências para a balança comercial exportação para países sem nenhum controle ambiental isso chama-se racismo ambiental obrigado senhor certamente ouviremos com mais vagar o ministério público e teremos o processo aparelhado para julgamento sobre o tema de fundo do supremo ainda não emitiu entendimento já que os atos praticados no plenário se fizeram sob o ângulo do vício formal ou seja da iniciativa de estado componente da federação no que veio considerada mesmo se tendo uma lei federal veio a legislar sobre a matéria cabe-me a essa altura agradecer agradecer a todos que acorreram a esta audiência pública que é um símbolo marcante no poder judiciário da própria democracia agradecer aos expositores nacionais e estrangeiros agradecer até mesmo àqueles que vieram prestigiar este acontecimento presenciando e ouvindo com a paciência costumeira os expositores há sem dúvida alguma valores a serem só pesados e os serão a partir dos elementos reunidos a partir das manifestações manifestação da própria requerente da ADI autora da ação ajuizada a partir da manifestação da advocacia geral da união e do ministério público nós precisamos conciliar os valores iniciativa privada já que a opção da carta de 1988 foi pelo privado como salientado pela colega jurista Lúcia Figueiredo precisamos perceber que há de se conciliar desenvolvimento e saúde dos trabalhadores saúde dos cidadãos em geral agradeço ao subprocurador geral da república a contribuição de sua excelência ao êxito desta audiência pública doutor Mário José Guizzi a secretária da primeira turma doutora carme aos servidores que proporcionaram infraestrutura para este acontecimento e aguardemos aguardemos o pronunciamento daquele que é o guarda maior da carta da república que é o supremo tribunal federal muito obrigado a todos a TV justiça acaba de transmitir audiência pública sobre os riscos e as vantagens do uso do amianto crisotila na indústria brasileira realizada na sala de sessões da primeira turma do STF a audiência foi convocada pelo ministro Marco Aurélio ele é o relator da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em 2007 contra uma lei paulista que proíbe o uso do amianto na produção industrial do estado da ação de sessões mare aqui segunda